Olha, no segundo capítulo da série especial sobre os 10 anos da tragédia com o avião da TAM aqui em São Paulo, o que será que mudou no aeroporto de Congonhas? A reportagem é de Daniel Leão. Pelo amor de Deus, cara, informação! É só o que a gente precisa, cara! Não dá pra ser íntegro, pra dar um nome de voo! Não estão dando informação nenhuma aí, não estão dando dúvida, pessoal, não tem certeza de quem estava no voo. Gente, pra que Chiquinho? Vinha e notícia nenhuma. A Jovem Pan está com toda a sua equipe de repórteres no aeroporto de Congonhas. Estão brigando com vida, gente! Vida que foi e vida que está aqui ainda, que está tendo dor, sofrimento! As investigações do acidente do voo 3054 da TAM, que matou 199 pessoas, duraram aproximadamente dois anos. Os peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, se debruçaram sobre os dados das caixas pretas. Simuladores foram utilizados para refazer a viagem daquela noite chuvosa de julho e o pouso sem sucesso na escorregadia pista de Congonhas. As poucas peças que sobraram do Airbus também contribuíram para a confecção do relatório final, que gerou 83 recomendações a TAM, Airbus e Infraero, que administra o aeroporto da capital paulista. Mas de quem foi a culpa? Momentos após a tragédia, o brigadeiro José Carlos Pereira, então presidente da Infraero, descartava a culpabilidade da estatal devido à falta de grooving, as ranhuras no asfalto. O clube não ajudaria a parar o avião. O avião, quando rompeu a última barreira do aeroporto, ele estava com a mesma velocidade com que tocou. E as leis de Newton ainda não foram modificadas, né? Então, evidentemente, aconteceu uma aceleração desse avião durante o forno. Por que? A investigação vai ter que dizer. O comandante Kleiber Aguiar Lima e o copiloto Henrique Stefanini de Saco puxaram os manetes dos dois motores para reverso. No entanto, um deles estava desabilitado. Além disso, o avião estava muito pesado, com 2,4 toneladas de querosene, a mais do que o necessário para o percurso até São Paulo. Aqui, os momentos finais do voo 3054, na gravação da Caixa Preta. O especialista em segurança de voo e perito formado pelo CENIPA, comandante Jorge Barros, indicava que o pouso naquelas circunstâncias jamais poderia ter ocorrido com o reverso pinado. Não seria uma condição favorável, não. Então, o setor de operações da empresa precisa colocar limites nessa operação. Ele pode dizer, olha, esse avião pode voar, mas deve pousar apenas em pistas mais longas, não deve estar totalmente carregado, etc. Numa declaração contundente aos microfones da Jovem Pan, o então diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Carlos Camacho, cobrava responsabilidades e assinalava que a tragédia já era anunciada pelos desmandos no setor. A questão que fica no ar agora é a seguinte, quem é que vai assumir a responsabilidade? Quem, no plural, quem vai assumir a responsabilidade por esse ato como um todo? É sempre o lucro, o lobby das empresas para com a ANAC, essas questões todas ficam pendentes. Se fosse num país tipo o Japão, por exemplo, neste exato momento toda a diretoria da ANAC teria renunciado, é o mínimo que se pode esperar neste momento. Sociedade como um todo tem que se manifestar, tem que se indignar de forma pura, dura, não existe outra maneira. São mais de 180 vidas que foram ceifadas, sabe-se lá quantos dentro daquele prédio? E a coisa continua? E esses homens que estão no poder não tomam nenhuma decisão quanto a defender esses interesses? Aonde é que nós vamos parar? Esse não é um país de brincadeira. Essa tragédia era anunciada, a gente já sabia. Ontem, mais uma aeronave de Pequeno Porto não conseguiu completar seu poso. Inicialmente, 11 pessoas foram responsabilizadas. Este número caiu para três. O Ministério Público havia pedido a prisão dos envolvidos por entender que assumiram o risco de expor ao perigo as aeronaves que operavam em Congonhas. O promotor Mário Luiz Sarrubo, que acompanhou de perto o caso, lamentou a decisão judicial. É uma grande frustração para todos nós e para a sociedade principalmente, porque mais uma vez um acidente aéreo desse porte acaba, termina sem qualquer tipo de punição, notadamente na esfera penal e processual penal. Os acusados no processo eram Denise Abreu, então diretora da ANAC, Alberto Fajerman, ex-vice-presidente de operações da TAM, e Marco Aurélio dos Santos Miranda e Castro, ex-diretor de segurança de voo da empresa. Todos foram absolvidos. Ainda cabe recurso da decisão nas instâncias superiores. No próximo capítulo da série de reportagens, os dez anos do maior acidente da aviação brasileira, o drama dos familiares e o que mudou no setor aéreo do país.